Fala, corretor! Hoje eu vou falar sobre um assunto que muito se sabe, mas pouco se faz. Sabe o que é? Pós-venda. Eu quero te fazer algumas perguntas antes de falar sobre o assunto. Você gera valor para a tua profissão? O que faz com que o teu cliente não compre do teu colega de profissão em vez de comprar de você? Eu ainda vou mais a fundo. As pessoas que trabalham com prestação de serviço, elas precisam gerar valor para o seu negócio. E a corretagem é uma prestação de serviço. Não é um escritório bonito, um site inovador, que vai fazer com que o seu cliente compre de você, ao invés de comprar do seu colega de profissão. É a confiança que você gera para o teu cliente que vai fazer com que ele compre de você. E você sabe que se o seu cliente não tiver confiança em você, ele não compra nada em sua mão. E o pós-venda faz com que o teu cliente atual indique o teu cliente futuro. Então eu costumo dizer que o cliente que eu já vendi vale de 4 a 8 vezes mais. Por quê? Porque ele pode me gerar de 4 a 8 novas indicações. Que eu posso converter isso facilmente em vendas. Até porque eu já quebrei a barreira da desconfiança. O cliente que vem por indicação, ele confia na pessoa que te indicou. Então a primeira barreira, que é o mais complicado, que é a barreira da confiança, eu já quebrei. No próximo vídeo eu vou te falar sobre uma super dica que você vai utilizar ferramentas digitais para que você automatize o seu atendimento de pós-venda. Que hoje a diferença de um bom corretor e um super corretor é realmente fazer o pós-venda. Hoje a gente tem muitos corretores, muitos vendedores. E todo mundo sabe vender. A maioria das pessoas sabe vender. Mas a diferença entre o bom e o super é fazer realmente o pós-venda. Então para você que tem interesse em aprender mais sobre a geração de conteúdo para a tua audiência, se cadastra aqui no link abaixo. Eu vou te entregar um mini curso onde eu vou te ensinar a gerar conteúdo e se relacionar com o seu cliente no mercado imobiliário. Um abraço e até o próximo vídeo.